Música Professor Júlio, então, coordenador do Fórum Pensamento Estratégico, Pensos Unicamp, moderador da Mesa 1, com o tema O Ensino de Ciências no Nível Médio, Casos de Sucesso. Um bom trabalho a vocês. Então, nessa primeira mesa, nós teremos professores, como eu falei, da Escola João Lourenço Rodrigues, de Campinas. Vamos chamar a professora Adriana Antunes Nespoli, que é professora de Matemática, também da mesma escola. E a professora Adriana, ela é licenciada em Matemática pela PUCAMP, em 1994, especialização em psicomotricidade pelo Instituto Pierron, de Psicologia Aplicada, em 2002, e curso de especialização em Matemática para professores do Ensino Fundamental, Unicamp 2008. E a professora, então, atualmente, da Escola João Lourenço Rodrigues. Eu sou a Adriana, professora de Matemática lá do João Lourenço. Vou falar um pouquinho sobre como é que eu acabo trabalhando com os meus alunos. Iniciando, vou posicionar um pouquinho a vocês onde está localizada a nossa escola. A nossa escola está localizada no bairro Cambuí, aqui em Campinas. É um, relativamente, um bairro central, aqui de Campinas. Nós possuímos no ensino médio 10 salas, e nessas salas, com uma média de alunos de 37 alunos por sala. Nós temos um trabalho de equipe bem sistemático, em relação a algumas propostas, como, por exemplo, o caderno pedagógico, uma pasta pedagógica e com reuniões periódicas. Este caderno pedagógico funciona para todas as disciplinas. O objetivo dessa proposta é fazer com que esses alunos reflitam sobre os conteúdos que foram abordados na sala de aula, e, desta maneira, todos os professores elencam algumas atividades que os alunos devem executá-las nesse caderno, e, posteriormente, são avaliadas pelo coordenador da nossa escola. Essa pasta pedagógica, que é um outro instrumento que nós utilizamos, ela fica à disposição na sala de aula, para todos os professores, e, nesta pasta pedagógica, nós anotamos eventuais ocorrências, como, por exemplo, uma falta de material, uma falta de entrega de uma atividade, uma postura inadequada dentro da sala de aula, e, depois de três ocorrências, que, entre todos os professores, a coordenadora chama o aluno e, posteriormente, aos pais, para uma conversa, para que nós possamos entender o que está acontecendo, o que está ocasionando essas ocorrências, e, a partir daí, tomar uma medida, então, que possa melhorar essa atuação. Entre essas reuniões periódicas que nós temos, nós temos as reuniões com a direção, com os professores, a coordenação com os professores, a direção com os alunos, com os representantes, então, periodicamente, há esse momento onde a direção pergunta para esse aluno qual é a opinião em relação aos professores, em relação à atuação, o que ainda precisa ser melhorado, o que ainda precisa ser modificado, o que ele espera da nossa escola, e, aí, com essa conversa, essa direção, ela passa, organiza as informações e acaba dando as instruções necessárias para nós, professores. Existe, então, essa parceria com a família, que, quando há alguma ocorrência, alguma necessidade, os pais são convocados fora a reunião de pais que ocorre bimestralmente, mas, quando há algum evento em relação a essa pasta pedagógica, ou quando algum professor percebe que existe uma necessidade de chamar esses pais, porque o aluno está faltando muito, porque o aluno está apresentando algum problema de comportamento, os pais são convocados a virem à escola para nós estarmos conversando, não só os pais com a coordenação, mas os pais com os professores, se houver essa necessidade. Em relação ao perfil dos nossos alunos, uma minoria é do nosso bairro, mas uma maioria é de bairros ali, diversos aqui de Campinas. Então, uma outra característica da nossa escola, que nós possuímos ensino fundamental e ensino médio. Essa passagem do ensino fundamental para o ensino médio nem sempre ocorre com os mesmos alunos. Uma grande parcela dos nossos alunos que terminam o nosso ensino fundamental são direcionados para a escola técnica. Eles prestam vestibulinhos e acabam indo. Então, basicamente, no ensino médio, nós temos novos alunos. Não temos aí uma continuidade da grande maioria. Temos também alunos transferidos de escolas particulares, por até uma questão de localização e até para os nossos índices que nós apresentamos. Esses alunos, alguns são porque não estão conseguindo acompanhar as exigências dessa escola particular, ou até por questões financeiras que a própria família pode apresentar. E aí acabam sendo direcionados a nós. E alguns dos nossos alunos que frequentam o nosso ensino médio são trabalhadores já, já fazem estágio de quatro horas, então já participam de uma vida bem corrida e que tem que ser muito regrada e muito bem administrada para conseguir acompanhar toda a proposta que nós colocamos. Em relação a mim, sou efetiva na escola, dou aula há 16 anos, dou aula há três anos num curso de pedagogia numa faculdade particular e trabalho numa clínica com atendimento psicopedagógico num período contrário da minha atuação na escola. A minha formação, o professor já falou, tenho como objetivo da disciplina, da minha disciplina, preparar esses alunos para o ingresso às universidades, principalmente às universidades públicas. então, no início do ano, a gente tem uma conversa e aí eu falo para eles, olha, até o final do ano, todo mundo tem que passar, todo mundo vai ter que conseguir, aí eles falam, ah, você está sonhando, imagina, a gente não consegue. Não, mas a gente tem que ter essa ideia que nós vamos conseguir e nós vamos trabalhar para isso. Aí alguns falam, você garante? Garante, eu não garanto, mas eu tento. A questão da matemática, quando a gente já entra na sala de aula e fala, sou professora de matemática, a gente fala, ah, professora de matemática. Então, já é uma disciplina que uma grande maioria traz, como não sendo uma disciplina muito grata, muito prazerosa, muito difícil. E aí, com o decorrer do tempo, eu tento desmistificar isso, trazendo que a matemática também pode ser, a gente pode encontrar alguns prazeres, alguns desafios que vão nos mostrar que nós somos capazes. E quando o aluno identifica que ele consegue, que ele pode produzir, essa relação com a matemática começa a ser um pouco mais amena, desse medo, e aí começa a se encontrar o prazer. Acho que é aí que é bem importante. E além de trabalhar só o conteúdo matemático em si, mas formar é um cidadão que a gente precisa. A minha prática pedagógica, eu tenho uma aula semanal onde eu proponho questões de Sarese, de Enem, de vestibular. Então, eles têm uma lista semanalmente para estar sendo executada com uma média de cinco exercícios, onde a gente tira as dúvidas, faz aí uma revisão de conteúdo. Tem um programa que chama Aluno Monitor, onde eu elenco alguns alunos que possuem mais facilidade para ser os mediadores, ou no período contrário, ou dentro da própria sala. Trabalho também com duplas produtivas, onde eu coloco um aluno com mais facilidade, com um aluno com mais dificuldade para estar desenvolvendo as atividades propostas em sala. Trabalho com avaliações diversificadas, com conteúdo bem reduzido, e eu vou falar o que são elas. E essa minha proposta, no caderno pedagógico, especificamente, é recuperar os conteúdos. Então, esse caderno funciona para mim como uma recuperação contínua. A escola adota como nota a atividade em sala, quatro pontos, extra-sala, dois pontos, avaliação bimestral, quatro pontos, e um simulado a um ponto extra. Essa é a composição da nota que todos os professores de quaisquer disciplina adotam. Dentro da minha disciplina, na atividade em sala, são aqueles conteúdos que eu coloco, que eu chamo de atividade em dupla. Então, a primeira atividade, conforme eu vou caminhando com o meu conteúdo, eu paro, a gente faz uma atividade em dupla, caminho mais um pouquinho, uma atividade com consulta, caminho mais um pouquinho, uma avaliação mensal, e depois a minha avaliação bimestral, aí sim, ela contempla todo o conteúdo abordado no bimestre. Na atividade extra-sala, que são os dois pontos, um ponto eu direciono para essas atividades que são propostas no caderno pedagógico, como recuperação contínua desses conteúdos, e vistos de atividades propostas em sala e extra-sala. Quer dizer, não me interessa nesse momento se o aluno acertou ou se o aluno errou, mas se o aluno produziu. Na minha avaliação bimestral, costuma sempre ter um desafio, que são conteúdos que ele já teve contato, e uma autoavaliação, onde eu coloco alguns tópicos e ele elenca ali o que é que ele precisa melhorar, o que é que ele precisa pensar, por que ele não atingiu os objetivos. E aí, é assim que eu trabalho ali na escola. Obrigada. Aplausos 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 Aplausos